Boa noite Dona Mariquinha da Feição Mildinha Zéu Manoé da Flor do Limão Eu queria que chovesse uma chuva bem fininha Pra molhar a tua cama e você dormir na minha Ai, Dona Mariquinha da Feição Mildinha Zéu Manoé da Flor do Limão Dona Mariquinha da Feição Mildinha Zéu Manoé da Flor do Limão Seca, seca, zumburana Não perdece os alegrinhos Você está de amor novo Nem se lembra mais de mim Dona Mariquinha da Feição Mildinha Zéu Manoé da Flor do Limão Quando a Mariquinha da Feição Mildinha Zéu Manoé da Flor do Limão Oi, pisa miudinho, 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 miudinho Zéu Manoé da Flor do Limão Música Dona Mariquinha da afeição Minha selva, moeda, fumou no limão Eu joguei a prata na água, a prata mudou de cor Eu também quero mudar meu sistema de amor Lá na fonte das pedrinhas, fui fazer as minhas queixas Uma das pedras me disse que amor, filho, não se deixa Dona Mariquinha da afeição Minha selva, moeda, fumou no limão Quem quiser pegar uma moça, bote um laço na janela E da ontem eu peguei uma morena cor de canela Dona Mariquinha da afeição, miudinho Minha selva, moeda, fumou no limão Dona Mariquinha da afeição, miudinho Minha selva, moeda, fumou no limão Oi, pisa, miudinho, 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 miudinho Uma pisada, duas pisada, três, uma pisada, limão Oi, pisa, miudinho, 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 miudinho Uma pisada, duas pisada, três, uma pisada, limão